Bom dia! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar a gente aí por uma hora e meia de programa, trazendo muita informação, muita notícia. Nessa quarta-feira, final de feriado aí, início da quaresma aí pra Igreja Católica, a gente tá trazendo pra você muitas informações, muitas notícias, atração especial nesse dia especial pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu quero mandar um beijo muito especial, tudo vai ser especial hoje, vocês já perceberam, né? Um beijo pro Marcelinho, uma criança que a gente encontrou ontem lá na Amazonas Shopping e ele foi lá, me deu um abraço, disse que não perde um programa da comunidade. Marcelinho, um grande beijo pra você, viu? E eu quero mandar um beijo também especial pro seu Cris. Olha, seu Cris, seu Cristóvão, tô sabendo, viu? Tayana me mandou um WhatsApp hoje, ele só tá me chamando de boca de chocalho aí, alguma coisa assim, chuva de chocalho, alguma coisa assim. Tem que falar mesmo, seu Cris. Um beijo pro senhor e aproveitando aí um beijo pra Tatá, pra Tayana, pra Dona Vânia, pra Julinha, pra Larinha e pro Anelso, meu amigo do coração. Adoro vocês, viu? Um grande beijo pra vocês todos que estão aí. Enquanto você aí do outro lado também pode ligar pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Pode ligar, fazer a sua denúncia, contar aquele caos e também pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. 98116-3529, que também é seu WhatsApp, tá? Manda aquela mensagem de voz, aquele vídeo, aquela foto daquele flagrante. Mantenha em contato com a gente 24 horas por dia, 7 dias da semana. Coloca o nosso portal aqui na tela, nosso portal em tempo, que traz todas as notícias aí online, em tempo real pra você. Além, é claro, das edições do nosso Amazonas em Tempo, que você confere todas as edições do nosso Amazonas em Tempo impresso. E o nosso Agora Impresso também, que você também acompanha as edições anteriores. Acompanhe as edições também do nosso Jornal em Tempo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 5h15 da tarde, no sábado, às 5h20, que estão aqui também todas as edições do nosso Jornal e as edições do nosso Agora também. O programa que vai ao ar aqui, no outro dia você também confere lá tudo o que aconteceu, as notícias, as reportagens. Perdeu Agora, assiste lá no Portal em Tempo. E a nossa Rádio Web, que tem todos os destaques também musicais aí, tudo que foi sucesso, tudo que é sucesso. E eu acho legal aí que a Rádio Web também toca as músicas lá da década de 80, 90, então é tudo muito legal. Os grandes sucessos, por exemplo, do Roupa Nova, que eu adoro, Rádio Web também toca, pra você que tá ligado na programação aí de todos os nossos veículos aqui da TV em Tempo. Vambora falar agora com a Tatiana Sobera, que foi lá no Rio Piorini acompanhar a denúncia da comunidade. Hoje a gente tem denúncia da comunidade vindo lá do Rio Piorini, e Tatiana Sobera foi lá acompanhar, ela vai trazer uma prévia pra gente, o que ela vai encontrar lá. Olá, Tatiana. Olá, Márcia, olá telespectador do programa Agora. Sim, Márcia, nós estamos na zona norte de Manaus, precisamente, bairro Rio Piorini. Daqui vários problemas, nosso programa já esteve aqui, mas antes, quero falar que a gente tá aqui na Alameda Rio Negro. A Prefeitura, ano passado, executou várias obras, tanto na zona norte e na zona leste. Da denúncia do nosso telespectador, que ligou para o programa Agora, Agora, hoje a gente vai verificar como é que está o andamento dessas obras. Será que a Prefeitura concluiu todas as obras que seriam executadas aqui no Rio Piorini? Essas e outras informações, você não saia da tela, porque o programa da comunidade vai trazer diretamente daqui do Rio Piorini. Márcia, eu retorno com você nos estúdios. Obrigada, Tatiana Sobreira. E hoje também tem música, aquela música especial que eu falei no início, sabe como é hoje? O início da quaresma, aqueles 40 dias aí de reflexão da Igreja Católica. Começa também a campanha da fraternidade. A gente vai trazer pra você esse início e como é que vai ser essa campanha da fraternidade. E em comemoração a tudo isso, a gente trouxe pra você o Ministério de Música da Comunidade Católica Shalom, que vai tocar hoje no programa pra gente ficar bem zen, bem tranquilo e bem reflexivo. Vamos lá? É com vocês! O tempo de abrir as portas, de quebrar as resistências, é tempo de voltar, é tempo de abraçar o novo, de abrir o coração, é tempo de voltar, de recomeçar e não olhar pra trás, sem medo de abandonar-se, de recomeçar e não olhar pra trás, na certeza do amor, na certeza do amor de Deus. É tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar, é tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. É tempo de conversão, é tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. É tempo de abraçar o novo, de abrir o coração, é tempo de abraçar o novo, de abrir o coração. É tempo de voltar, é tempo de voltar, de recomeçar e não olhar pra trás, sem medo de abandonar-se, de recomeçar e não olhar pra trás, na certeza do amor, na certeza do amor de Deus. É tempo de conversão, é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. Tempo de conversão, é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. Tempo de conversão, é tempo de conversão, 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 tempo de conversão